Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu que dei de voar aos poucos pra você notar E eu te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla, eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Oh, Carla Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu Te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei Eu te amei Como já faz Um outro alguém vai te amar Antes que eu te amei Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Amor, você me tentou Oh, Carla Oh, Carla Eu te amei Como já faz Um outro alguém vai te amar Antes que eu te amei Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Eu te amei Oh, Carla Eu te amei Oh, Carla Oh, Carla Eu te amei Eu te amei Muito accounting Você é um Scot